Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem um joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis, tamo junto e bora pro vídeo. Já vencei? Ô, Chapax, eu tô em clima natalista, mano. Olha o RD, olha ali. Caraca, cara. O Alice tá bolado tão, velho. O que é que você comprou esse boletão aí, doido? É lá o Apocalipse lá, pô. Que chave. Caraca, mano, boletão de hambúrguer, velho. Não tem problema, pô. Nossa, tem carro aí já de bichinho, ó. Ué? Vem aqui, vem alguém aqui, vem alguém aqui. Vem ali as armas, velho. Vem ali, vem ali, vem ali. Só tem granada essa parada aí. Bota fogo. Eita, caralho. Eita, que isso aí? Eu tô cuspindo, eu tô cuspindo negócio ali pra trás, velho, mano. Vai hoje, ó. O quê? Cuspindo negócio pra trás, mano. Mas se você quiser controlar o carro, consigo, aqui, ó. Ali, ali, ó. Tô em cima, tô em cima, tô em cima, tô em cima. Isso aqui é o S? Ali, ele vai passando o que eu tirei. Ah, tem que subir lá, mano, ó. Ai, meu Deus do céu. Cuidado negócio... Ai, caralho! Eu nem encostei, velho. É, subi, não tá entendendo? Não tem paninha avançada já, Alisson. Eu tô vendo. Ó, nós estamos correndo aqui na plataforma, tem que subir lá em cima. Vocês tem que subir lá em cima. Cara, eu não entendi porra nenhuma, mano. Foi mal. Ah, eu não entendi porra nenhuma coisa que... Caralho, meu negócio é que eu tô em cima. Não, 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 não. Ô, Duque, como é que eu faço pra atirar nessa ponteira aqui? Eu tô atirando pra trás. Olha os caras ali, os caras tão atirando pra matar em nós aí. Eu não tô ouvindo, velho, porque se dá uma menina ouvir na hora de chamar, você foi ali, ó. Tem um cara aí embaixo aí, ó. Ó o Lucão atrás de vocês aí, ó, RD. O Lucão atrás de vocês aí, ó. Nossa, essa minha é muito ruim. Ó o Lucão atrás de vocês aí, ó. Eu não entendi nada desse serviço, mano. Quem tá lá em cima tem que correr e subir na plataforma pra pegar RPG. Mano, a mira que é muito ruim, né? Deixa eu pegar, cara. Deixa eu pegar. Pega aí, velho. Ah, oi, cara. E aí, oi, cara. Ele tava ficando aqui, mano. Boa. Ele tava atrás da caixa. Ele tava atrás da caixa. Mano, eu achei que essa granada ia... Agora que ele tá querendo imitar, tá ligado? Pode ser o compinho por mais você aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar umas bombinhas aqui, ó. Aí, alguém entra nesse caustinho. Rapaz, que cara que eu vou, hein? Vai, 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 vai. Eu vou no tampa, eu vou no tampa mesmo. Eu tô viajando, eu tô perdido, velho. Dois em um, mais um aqui comigo. Vamos lá. Olha ali, olha ali, ó. Fica parado ali. Espera ele passar ali. Olha ele aqui, ó. Eita, mano. Eu vou me preparar antes. Calma, fica parado. Fica parado. Fica parado. Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado. Fica parado, velho. Fica parado. Aham. Tô cuidando de tomar de granada. Relaxa, velho. Cuidado, velho, mano. Olha aqui. Cuidado da granada, velho. Cuidado, não chega aqui. Tá. Cadê você tá bloco aí, mano? Sai daqui, Isaac. E aí, Lucão. E aí, Lucão. E aí, Lucão. E aí, Lucão. E aí, cara responde só numa. Boa, 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 boa. Ai, ai, ai. Vou ficar mais pro lado. Pra variar quase que eu caio aqui no... No buraco aqui. Cadê você, velho? Você tá sumido, velho. Eu vou entrar em depressão. Eu morri pro Isaac. Ah, mano. Nossa, velho. Eu tô marcando ali. É difícil, velho. Mano, alguém dá a volta ali. Fica do outro lado. Quem tá no time tanto além de eu e o Eric? Alisson, chegar aí. Eu também tô aqui, mano. Ai, vai pegar. Capac, fica esperto aí. Ahn. Porque o Isaac tá aí marcando. Eita, Lucão. E esse carro aí só aguenta um tiro, viu? Esse carro deve ser emocionado. Só um tiro, só, velho? Só um tiro. Caiu hoje? Ah, olha aí. Eu morri numa granada só. Na cabeça. Compliquei, descompliquei. Foi bem aí que eu morri. Só tem eu, viado? Exatamente. Não, tem dois, tem dois. Aí, ó. Tem o TJ. Oh, oh, oh. Já foi ali, hein? Tá longe. Explode esse tank aí. Vai correndo ali mesmo, TJ. Fui a metralha só. O TJ vai morrer, viu? Na verdade, não. Porque vocês vão ter que subir. O caboclo tá vindo aqui, ó. É, não. Deixa ele vir. Se o TJ subir, ele vai acabar morrendo um dia. Por causa do quê? Ah, então. Vocês vão ter que pegar ele, então. Vai ter que subir igual eu e o Eric. Cadê o TJ? Ah, o TJ. Tão chegando aí. Chegou. 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 Chegou no soco. Ah, velho. 73 bombas eu joguei nele ali, velho. Já ganhamos, ó. Vai lá pegar ele. Vai chorando. Cadê? Quem vem comigo aqui? Nenhum. Eu vou, eu vou. Bora aí. Vou dirigir. Tá, chapão. Oh, vacilão. Oh, cuidado, mano. Vocês vão morrer aí na granada. Espera aí, Dudu. Vai. Eu te aconselho você ficar na granadinha, TJ. Ficar na granadinha exato. Eita, vira. Isso. Marca ali, marca ali, marca ali, Dudu. Segura, filho, ó. Aqui, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, aqui. Aqui, a frente eu não subi de lado, ó. Mais pra frente. Ali, ó. Um passando, RD. Um passando lá. Os dois passando lá. Mais pra frente. Aí, fica aí, fica aí. Ah! Ah, tem como usar a volta dos lados. Ah, mano. Que linda, que linda, que linda. Que linda, que linda. Que linda, que linda. Vem o próximo, vem o próximo, vem o próximo. Dá pra cercar dos dois lados. Ô, como expôs esse quarto, velho? Como expôs esse quarto? Apertou a setinha do lado e do direito. Aqui, aqui, aqui. Tem um parado aqui, Alex. Aliado, tá já. Correndo. Tô vendo. Cara, eu tô vendo. Eu tô ouvindo a bomba. Eu não tô vendo aonde. Ainda bem que você não tá ouvindo. É porque você é um visualizador, entendeu? Você não é um... Tem um cara lá na frente ainda, hein, viado. Poxa. Sim, sim. Olha o TG aqui, safado. Olha o TG aqui, safado. Você viu? Uhum. Ei, TG, a vantagem é tua, TG. Você tá acabando, mano. Não, não, não. O cara vai ficar parado ali o tempo todo. A gente vai ganhar um round, TG. Matou dois deles. Então, pode inventar a gente. Tá aí, TG. Tá arrumado. O cara tá voltando, mano. Não tô entendendo. Aí, TG. Taca o TG. O TG só aguenta explosão. Taca a coisa lá. Aí, vai morrer, ó. Explodir isso aí. Gente, essa granada tá chegando aqui, mano. Tá chegando aqui, não. Vai ficar tranquilo. Vamos buscar perto do tanque de gasolina? Eu tinha tachado duas minhas proximidades ali. Não sei como que ele passou. Claro, é proximidade não, doido. Claro, é T4. Não, eu taquei duas proximidades no T4. Ué? Mano do céu. Cadê, velho? Eles estão aqui no meio. Ah, eu vou botar a bota. Vai lá, vai lá. Sobe lá um, que a gente fica marcando aqui. Marca aí. Fica aí, Duque. Aí, olha ali, ó. É o Eric Mosca. É o Eric? É. É o Eric e o Eduardo. Meu Deus do céu. É o Eric que tá pausado, velho. É. Tá pausado. Gente, pausado. Estamos aqui. Pode subir, que eu tô marcando aqui, mano. Pera aí, Eric. A gente coleta. Dá pra ir coisando assim, Eric. Tem que ser mais seguro. Oi? Porra é, senhor? Eles vão sapecar. Eles vão sapecar, hein, mano. É verdade. Boa, moleque. Boa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Fica trocando de nomes, porra. Eu uso isso aí sempre. Sempre usou. Veja que ele é moleque lixo, o nome dele é printado. Ai, eu não sabia dessa. Tem que ser moleque lixo pra gravar. Não tá chegando aqui, não, a granada dele. Falhaço. Palhaço. Sai. Sai. Que é isso, Eric? Caraca. Moleque lixo. Ele quer ser montado. Opa. Opa. Correio. 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 Eu não vejo ele, cara. Vai ter que fazer aquele mesmo esqueminha. Ô, TJ. Oi. Tá ligado, Batmóvel? Uhum. Tem um ali atrás. Pra quem? Oxe, o Lucão caiu. Ah. Tentar voar ali e catar eles. Viu, crashou. Ah, é com você. Eu vou ficar aqui na metralhadora, tá ligado? Vai ficar aí. Quem caiu não, tá bom. Correio. Correio. Ih, rapaz. Como é que eu... Cadê? Para de gastar as granadas. A granada, você consegue pegar outra, pô. Esses caras some, né? Esses caras. Caraca, mano. Estão na covarde. Estão na moitinha, mano. Rapaz. Eu não sei se eles acham isso legal, né? Mas isso tá de boa. Qual que é a sua ideia? Se a gente avançar ali, eles vão... Eles vão explodir. Mas assim, os minis tá lá embaixo. Cola nele. Pra ele jogar granada no pé dele, tá ligado? Eu vou esperar. Vamos ficar parado aqui. Melhor tá fora do radar. Ele não vai ficar parado não, tá? Só pra avisar. Caraca. Caraca. Que bala aí, filho. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Vem avançando, vem avançando. Ele tá pegando granada. Ele tá pegando granada, o Eric. Um passou ali, viado. Ah, mas aí não é justo não, pô. Cadê? O cara não tá renderizando pra mim, viado. O cara não tá renderizando pra mim. Tá lá na frente, lá no meio. Ô, Duque, volta aqui, Duque. Volta aqui, Duque. Já era. Agora tem que ver o que ficou com o gol aqui. Adiantou de nada. Não é quem fala. Aí cê cai e leva pano. Essa é a última rodada. Demorou. É, é. Tipo assim, a gente... Alguém quer vender esse carro aqui, ó? A gente é... Como é que eu posso dizer? Ele já tomou desumilde, não deixou nem polícia pra mim. A gente é bem homem, tá ligado? A gente morre mesmo. A gente tenta, a gente vai, mas a gente tenta, entendeu? A gente fica traído. Só agora que eu vou fazer isso porque vocês fizeram. Deixa eu pegar mais de zero. Bonito. De nada, velho. Montei pra seguir o chapáculo. Vamos ver se vai dar certo. Caralho. Ai, ai. Toma, Duque. Toma, Duque. Ele vai largar. Não! Não! Tchau, até joinha. Mas como assim? Nossa senhora. Só foi eu morrendo e tu já ganhou? TG já ganhou. Ixi! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.